e é bem comunicativo né Opa pode seguir é bom primeiro assunto que a gente vai tratar aí Cadê o Kidinho? Ele quer tocar aqui ou você quer... Cadê o... Ô Kidinho, cadê você aqui? Tô voltando aí, tô voltando aí, tava resolvendo o negócio de chefe Tanto é o Kidinho chegar aqui Primeira coisa que a gente tem pra tratar aí é um assunto que tá bem complicado entre vocês aí Que é a respeito de roubo de veículos Chegou, patrão Oi Ele chegou aí, ó Tá Mexicano já tá executando missão já, patrão Tá bom Quem passou por situações aí referente a roubo de veículos Aí ele dá um passo à frente aí pra poder tá falando Ah, mais ou menos Que todo mundo aí, né Quem não foi roubado um veículo Isso aí é pra quem roubou ou pra quem foi roubado? Não, não, quem teve problemas relacionados a roubo de veículos Seja roubando ou seja com veículo roubado É, acho que geral teve, né Tanto roubando, quer dizer, pelo menos tanto roubando quanto sendo roubado Então, você chegou até a meia porque algo aconteceu, tá ligado? Então agora é hora de a gente tá explanando aí os B.O. que tá rolando aí Os nossos sempre roubaram Cadê o carro? É de bola, né Começa então, Dupé, tá com a mão levantada Vou começar então É, pô, a gente sabe aí que tem o Cassino que é um local que o pessoal vai pelo entretenimento Pera aí, ah, ó, eu vou Tem o Cassino que é um lugar que o pessoal vai pelo entretenimento Pra trocar as fichinhas, dar aquela roletada, se divertir Na amizade, tranquilidade Tão roubando muito carro ao redor do Cassino Ao ponto de que, tipo assim Tá confundindo até a polícia de tanto roubo que tá pocando lá E sendo que eu já posso até abrir Deixar claro que a gente tem uma regra aí com o pessoal do Cassino Que é proibido roubar qualquer carro na pista Então, a gente nunca vai fazer retaliação nesse formato aí A gente não precisa de pegar carro dos outros Sabe o tanto que é difícil usar o carro aí pra fazer um farm Fazer alguma coisa que precisa fazer algum trabalho Então, assim, pegar o carro numa situação muito desconfortável Eu entendo, é justo quem vive aí de roubo de carro Desmanche de peça e tudo mais Só que, assim, se tivesse como aí A gente vê pelo menos algumas áreas Principalmente aí rodeando aí o Cassino, tudo mais Eu acho que, assim, deveria Não sei Não sei deveria o que Só sei que tá atrapalhando às vezes Esse roubo aí do Cassino Tá decorrente aí do pessoal De algum grupo que tá aqui Ou você não sabe? Não, teve Então, teve uma questão aí Que a gente resolveu um tempo atrás Que a gente viu quem tinha pego o carro Mas resolvemos conversando tudo suave Já tem bastante tempo, na verdade E desde então a gente não tá conseguindo saber Quem que tá roubando Ou se são mais de uma pessoa Se são outras famílias Não é recorrente a mesma galera não, né? O Endman É só roubo geral mesmo, né? Sempre tem família Tem pessoal da PIS Tem muita gente Fala aí, fala aí Tem uns autograms aí, né? É Turco Turco Vem cá Ontem eles estavam no Cassino lá Observando É um grupinho aí Do P Referente Roubo de carro mesmo Acho que eles usam Dois autograms aí Carros emprestados E os Lockpikers São duas rapaziadas diferentes Isso aí Sim Eu já roubei no Cassino já Também Eles têm um grupinho Eles estavam falando Entocado Eles ficam intocados Espera para algum importado Algum carro bom Mano E é tipo Os caras é doidão mesmo Você entrou para dentro Eles estão roubando tudo Eu confesso que a gente também Já oboca o lado Já aconteceu acho Com várias pessoas, mano Eu acho que para não Trapalhar seu negócio, mano O melhor seria Se seu lugar fosse particular mesmo Entendeu? Para evitar o roubo Tá ligado? De uma zona privada Ou botam segurança lá De carro Então É foda porque antes A gente tinha horário De funcionamento do Cassino Mas aí começou a ficar Muito ruim Porque estava pesando Muito a região Aí dava para fazer Segurança e tal Mas é meio embaçado De fazer Segurança 24 horas Sem saber o momento Que pode ser roubado Porque na hora que vacilar Os caras vão roubar Tá embaçado Os caras literalmente Aí é foda Aí é foda Caralho Mas acertou o anão É foda, né, mano? Com as minhas O único problema Que teve de carro De roubo de beijo Ô, gente Eu acho que eu me confundi A batir o errado Possivelmente Bateu a barra da França Mas eu vou Eu vou tentar corrigir isso Vou abater O certo agora O meu também Teve dos lockpikers Aí esses dias Ô, patrão Esses carros emprestados aí Aparentemente Você solicita um veículo Ou se eles já tiverem Um lá para te oferecer Você vai lá No mercado lá Que não tem registro De quem De quem Colocou para vender Eles Parece que é 50 mil Que eles compram Um item lá Acho que deve ser Um lockpik E aí eles Entrevam o veículo Em algum lugar Entendeu? Sem contato deles Então, mas o meu BO Aqui para resolver Não é isso Gente de terceiros aí Não tem muito o que fazer Tá ligado? Sim, sim Porque chegou em mim Aí a situação Que o pessoal Roubou o veículo Eu tenho uma situação Eu tenho uma situação É O meu roubaram o veículo Na alta fome E depois Se for alguém daqui Já deem nomes Por favor Estamos aqui nessa reunião Falei o pessoal da LC Depois Levaram até a mansão deles Ali Tinha cinco pessoas De AK esperando ali Arrajaram a gente E está De corrente direto Rouba carro Solvente para tirar Entendeu? Rouba Faz a gente seguir Alguma coisa ou outra É mentira Bom, o que aconteceu Bom, o que aconteceu Foi o seguinte Um agregado nosso Roubou o carro Na alta fome mesmo De estacionamento lá E guardou na nossa garagem A gente tinha um lancer branco E ele guardou Na garagem também Aí era um lancer branco também Um dos nossos Sem saber Achando que era o meu lancer Pegou o lancer E foi lá pra frente da DP Pra esperar Pra gente retirar Os nossos veículos Eles começaram a cercar o cara Batendo o cara Ele percebeu a movimentação Os caras não deram Ordem de parada nenhuma Aí ele falou Tem alguém me seguindo Tem alguém me seguindo No nosso lancer branco A gente foi Ele correu pra nossa mansão Tava todo mundo armado Porque a gente anda sempre armado Correu todo mundo pra mansão Ele foi pra mansão A gente mesmo assim Esperou eles apontar a arma Eles apontaram a arma pra gente E tomaram Bala pra caralho Morreram todo mundo Mas eles apontaram a arma primeiro E a gente não sabia Que o lancer era roubado Pronto E outra coisa que tá acontecendo Já aconteceu mais isso também Rouba Fica passando pela mansão Pra gente ir atrás Atirar Isso aí já aconteceu Mais de uma vez Ou troca um remap do carro E... Mas a mesma coisa sempre Guarda na garagem Passando por perto Duplica carro Porque guarda na garagem deles Isso aí é bem recorrente Que tá acontecendo Uma visão Uma visão que eu tenho Patrão Que roubar carro E muitas vezes aí Tem gente aí Que tá com tempo Vai pra pista Roubar carro Às vezes nem usa Tô falando que é caso De todo mundo Mas tem gente que arruma pra isso Pra pegar Pra arrumar Na pista Tá ligado Então é Não tem finalidade É uma coisa É exatamente A visão que eu vou passar aí Chefe O BO Não é nem roubar carro Pô Meu carro mesmo Meu principal aí Tá na pista com alguém Eu nem sei quem que é Pô Eu teve com quem Fala nome Não Não sei quem é Não sei quem é A gente tava atrás do carro A gente não sabe quem roubou Pra mim Não tem caô Roubarem carro O caô mesmo É os caras que tão roubando Só por Ficar Passando na tua frente Provocando Ou qualquer coisa do tipo Pra querer arrumar caô Pro roubo de carro Roubando carro Pra ir fazer uma loja Pra fazer Um bagulho na fuga Pra ir fazer alguma coisa Com o carro O cara tá roubando Pra trabalhar Tá roubando pra fazer Alguma fita Tá ligado A maioria tá roubando Pra arrumar confusão mesmo E foda-se Esse que é o caô É A situação é parecida Com a minha chefe O pessoal lá dos Laranjas Foi lá na minha comunidade Tá ligado E pra fazer gracinha Pegaram um carro A gente foi atrás Infelizmente Deu uma treta lá Com o pessoal Da Da Benz Que já pedi desculpa Pra eles Mas Simplesmente Foi lá pra fazer graça E aí Foi resolvido Da melhor forma Inclusive Era a namorada Dos caras lá Dos Verdes lá É Eu só deixando Claro aqui Que tipo assim A gente não dá Informação nenhuma Independente do que for A gente tem que trabalhar Com qualquer pessoa Que chega lá Com o carro Então Já deixando Bem específico Aqui Que mano Qualquer pessoa Que entra em contato Não sendo nossos patrões A gente não vai passar Informação nenhuma De carro De cor De cliente Que chegou A gente tá ali Pra fazer o trampo E já era E boa É de remap Também É de remap Também Chegar lá A gente não sabe Aconteceu Tem um caso Com os rosa Que eu não sei Quem chegou Depois lá O carro tava Todo zoado Mas mano O cara chega Com o carro Pede o remap Velho Os moleques fazem Não tem muito o que fazer A parte de vocês Tá entendo A questão é É roubar sem finalidade Pra guardar E ficar Dando treta Tá ligado Até o cara Que tá alugando É isso Os cara Que tá alugando Eu até entendo Exato Eu também entendo Os cara Que tá alugando O pessoal Que não tem o que fazer E fica roubando Pra fazer gracinha É o que eu acho Meu pai É mesmo Pode falar No nosso caso O que vem acontecendo É que Nas proximidades Lá do galpão Tem acontecido Alguns roubos de carro E aconteceu Já mais de uma vez Eu não posso afirmar Que a segunda vez Foi da mesma facção Mas o pessoal Um cara Com um carro Ficou rondando O galpão E tentou invadir O nosso galpão Então O cara Amou a própria vida dele Porque ele sozinho Tentar entrar no galpão Vai da próxima vez Eu vou meter bala Eu não vou mais Conversar não Tá ligado Porque é uma coisa Já recorrente Quer ir atrás do carro Investiga aí O que é que tá acontecendo Vim invadir minha casa Vai levar bala Entendi Qual a sua situação lá Pode passar aí Na verdade a minha Eu acho que já foi resolvida Chefe Era mais que Nem todo mundo lá Onde eu trabalho Tem condição E a gente precisava De A gente tem metas De farm e tudo mais E a rapaziada Tem que Se virar Pra conseguir o farm Porque nem sempre tem Pra todo mundo Aí a gente acabou roubando E às vezes era de alguém Aí sempre tem umas Tretinhas ou outras Mas sempre já Já foi conversado Eu resolvido aí Então não tem treta mais não É sempre que eu tô aqui Na verdade Mas a parada É que o seguinte Entendeu O que foi conversado Comigo aí Na Uma das visitas aí É uma parada Que roubaram o carro E falaram Ah a gente trabalha Pro mesmo patrão E não sei o que Que quiseram me usar De escudo na parada Entendeu É isso aqui Que eu tô querendo Tirar limpo Com todo mundo O que que tá rolando Porque tipo Eu tô cagando Vocês tão roubando O carro um do outro Eu não sou concessionária não Cada um cuida do teu Tá ligado Mas agora Querer de me usar De escudo na parada Que eu quero entender Direito aí Não Então Eu nem ia tocar Nesse assunto aí É Mas é o seguinte É Você De vez em quando Usa o argumento De que você não quer Que a gente trete na rua Porque a gente é Todo mundo Funcionário seu Só que nosso carro Foi roubado E a gente Em vez de dar tiro Na pessoa E recuperar A gente pediu na moral Entendeu Foi isso que aconteceu Por isso que a gente falou Pô a gente trabalha Pro mesmo patrão Você não pode devolver Foi esse o caso Não sei se você Achei isso ruim Se não na próxima vez Eu realmente Resolvi outro jeito E quando acontece Do outro lado Você prega a bala Que o cara acabou de falar aí Não Porque eles estavam Seguindo a gente E apontaram arma Pra gente né Foi diferente Então A regra não pode Só valer de um lado Entendeu Não tem nada a ver Com valer de um lado Eu tô falando o seguinte Eu tô dizendo que Eles apontaram arma Pra gente E no momento Que alguém apontar arma Pra gente A gente não vai perguntar Mais nada Entendeu Diferente O negócio Porque eles apontaram a arma Pra gente E tomaram pra gente E tomaram tiro Vida Não tem nada a ver Não tem nada a ver do bar lá, tinha um carro aberto, eu pulei lá dentro, aí o carro tava aberto, a polícia tava atrás de mim de helicóptero e eu peguei e fui fugir pro carro, quando o cara me contou a primeira coisa que eu falei pra ele, não, 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 mano, eu só peguei o carro porque eu tô fugindo da polícia e eu ia fugir e voltar lá pra devolver teu carro, o cara fala comigo, beleza, de boa, aí eu não tô entendendo essa situação aí não, entendeu? não, não tá entendendo, não, mas eu vou passar pra frente, irmão, você não, não entra na, roubar carro teu, do mesmo jeito que eu não gosto que, que entra na minha casa e pega meu, só o básico, envolvido, envolvido na situação aí, era o tal de semente, não era? era. Esse mesmo, patrão. Cara, isso aí já foi resolvido já, envolveu em outro problema também, o Gag sabe muito bem o que foi e já foi. Bom, sobre carro aí, alguém quer falar algo mais ou tá entendido ou ainda não tá entendido, quer que eu explico novamente o que que acontece nas coisas? Melhor você reforçar, chefe, pra ninguém falar que... Bom, só tô reforçando aqui, entendeu? Acho que todo mundo é crescidinho aí pra resolver seus problemas de pista, todo mundo precisa de carro aqui pra fazer uma ação, fazer um roubo, agora você, porra, putaria de roubar carro só pra implicar o outro, vai terminar no mesmo caminho que terminou o tal do semente do gago aí, entendeu? Então, se quer fazer o bagulho direito, que faça, que rouba e cada um cuida do teu carro. Agora, roubar pra implicar o amiguinho aí é foda, tá ligado? É melhor a gente não descobrir. E segundo, fora que essa potaria aí de usar a bíblia só de um lado, tá ligado? É todo mundo aqui, não adianta querer cobrar uma coisa de um, sendo que quando lá tu vai fazer, tu faz pior. Então, que fique bem claro isso aí. Sobre esse assunto, alguém quer falar algo mais? Eu. Pode falar. A situação do roubo de veículo é totalmente compreensível que haja o roubo pras ações. Mas vocês têm que entender o ponto de que não tem necessidade de você roubar o veículo da pessoa, ficar toda a tonagem só com o intuito de provocar. Eu não vejo motivos pra estar fazendo isso. Sei que não é o de todo mundo, mas tem acontecido e é consenso, né? Você quer modificar a cor pra não dizer que é o carro da pessoa, compreensível, mas tirar remap, tirar a tonela, só com o intuito de prejudicar, é desnecessário. Outra coisa, o pessoal entrando na casa dos outros aí, na base dos outros, pra pegar o veículo. Sendo que a gente nem tava com o veículo. Eu mesmo acabei de entrar na base de um lá pra matar um, só que não foi pra pegar carro não, eu juro. Foi só pra matar mesmo e sair. Eu não tô ouvindo só. Mas você pode, mexicano. Grita aí, mexicano. Ah, então desculpe. Você matou errado, né, mexicano? Sim. E até bom que você me lembrou de um ponto aí. Onissinho, o que a gente conversou lá na tua base lá? Ué, mesma coisa. Não, não. A respeito de que cada um assumir seu BO e o que a gente passou lá a situação? A gente só tá passando pra todo mundo aqui, tá ligado? Não adianta falar assim, acho que se roubou o carro tem que assumir o BO, mas o assumir o BO do cara é chamar 24 pessoas pra ajudar ele da parada. Então, mano, se tá afim de implicar, vai de frente, bate de frente e chama pro pau, tá ligado? Não fica usando desculpinha de um ou outro, não. Ou compra a briga aí e assume, ou não faz a parada, entendeu? Porque vai acabar tomando. Entendi. Não, isso não foi diretamente pra você, não. Isso foi pra todos. Não, entendi. Não, entendi. Resolver a parada ali na hora e morreu, né? É isso. E de preferência não chamar a faca toda, né? Porque... Entendi. Bom. Alguém mais tem alguma situação pra passar ou a gente pode ir pra outra pauta? Acho que só um ponto referente aos veículos, que teve uma situação com a gente, com os laranjas, que já foi resolvido. Aonde... Os caras, tipo, tão roubando o veículo na frente do dono ali mesmo, tá ligado? A pessoa entra na loja pra comprar uma água, sei lá, algo do tipo, o cara passa, vai lá passar o lock rapidamente o pé. E, tipo... Tá acontecendo muito isso mesmo, mas não sei quem foi, mas... Eu nunca fiz. Tipo, a gente até... A situação que teve com os laranjas, o... Tava o boy, o pessoal na hora lá, eles deixaram a gente buscar o morador deles na pista lá, mas, tipo, acaba ficando chato porque os caras fazem mesmo, tá ligado? Muitas vezes que nem falaram aí, só pra atrapalhar o lado do outro, tá ligado? Não é pra fim de ação ou algo do tipo. Tu sabe o que pegou aí, ó, cabeça de peixe. Sobre isso tem leis, né? Então, só passa o recado pro pessoal que isso aí vai ser mais... Então, muita atenção, que vai perdendo funcionário aí. Atua. Uhum. Sobre isso, tranquilo. Não tem problema nenhum. Beleza. Próxima pauta agora, seu Boltz. Tá com pressa, Bruno? Dia das crianças, né? Meu filho tá importunando aqui no telefone. Bom, segunda pauta aí, eu vou deixar aqui o Gagos.